Agora a gente vai ver um cara do Portal Versus, que é um dos portais de luta mais conhecidos do Brasil. De luta nos videogames, né? Por favor. De luta. Você tá encorajando as pessoas a se baterem, hein? Jamais, jamais. Ó, o Bruce fugiu. Então, a gente vai entrevistar agora o Combo Man, que é um dos caras que entende muito, talvez um dos melhores jogadores do Brasil. Esse é o nome dele. De Marvel vs Capcom. Combo Man? É. Deu seu apelido, né? Quando você falou, não, agora a gente vai falar sobre o Combo Man. Eu tinha certeza que era um jogo. Combo Man, você já quer ver um dos caras do Mega Man, assim? É, tipo um jogo, assim, mas... Tá bem por dentro. Beleza. Legal, vamos ver. Olá, eu sou o Michael Akira Locke, mais conhecido como Combo Man 70. Eu sou blogueiro e moderador da comunidade Portal Versus. E hoje eu vou falar sobre o jogo Ultimate Marvel vs Capcom 3. O que eu mais adoro no jogo é que ele é um jogo muito agressivo, com muita ação, muito hype. E sempre tem aqueles personagens mais conhecidos e adoráveis, carismáticos, assim, tanto do lado da Marvel quanto da Capcom. Então, nós temos pedreiros como o Hulk, o Mike H. do Final Fight, da Capcom. E também tem aquele robô gigante do X-Men, o Sentinela. Então, você pode misturar a agressividade com pedreiragem e fica uma combinação bem legal. Ele é um jogo de luta, então é um jogo de equipe de 3 contra 3. O objetivo é esgotar a vida do adversário antes que ele esgote a sua. Você tem um monte de combinações legais, especiais, com os combos bem facilitados, que ajudam os iniciantes a pegar o jogo de forma mais rápida, tendo mais diversão no modo geral, já que temos muitos mais jogadores. Comecei jogando um jogo de luta, começando com o Street Fighter 2. Então, eu venho acompanhando toda a série Street Fighter, até hoje em dia, com a nova geração de consoles. Então, o Marvel 3, como ele saiu para o PlayStation 3, nós temos já aquele gráfico já bem mais avançado, bem bonito de se ver. Eu acho que ele captura mais pela beleza do jogo e a agressividade que se tornou. Então, isso aí foi um charme do jogo para mim. Esse jogo é bem divertido para quem quer jogar só para zerar, mais pela facilidade. Com pouco esforço, você já faz uns combos maravilhosos de se ver. Ele tem um nível para você se adaptar bem tranquilo. Você, digamos assim, em um dia de treino, você já consegue fazer uma coisa legal, assim, bem tranquilo e bonito para apresentar para os seus amigos. Ele tem também os modos para você começar a aprender. Ele te ensina o bar, como você chegar a fazer os combos mais simples. Então, para você zerar, você consegue se divertir. Não precisa ficar se matando como era antigamente. Você precisa exigir muito esforço para fazer alguma coisa. Então, até para quem é iniciante, para você entender, até minha esposa conseguiu zerar e ela não entende nada do jogo de luta. Marvel 3 foi o primeiro jogo de luta que ela chegou a jogar. E ela conseguiu zerar. Então, para você ver, com pouco esforço, ela já conseguiu fazer umas coisas legais e derrotar o poderoso Galactus. Já ganhei vários campeonatos desde o seu lançamento no ano passado. É bem legal que você vê que com cada campeonato você vai vendo novos jogadores surgindo. Até mais pela facilidade do jogo. Já ganhei, não sei, talvez uns sete campeonatos, eu não sei. Mas, como posso dizer, é um jogo tranquilo para todo mundo. Todo mundo pode chegar e se divertir. Sem precisar se dedicar tantas horas, que nem antigamente. Às vezes o cara dedicava um ano inteiro. E se você ver um cara chegando assim, dois, três meses ele já está podendo competir em alto nível. Então, é bem legal isso aí. O que eu sempre mais gostei foi jogar com aqueles equipes que são os personagens maiores, mais fortes. E uma vez que chegam dentro, é pressão total. Dá para você sentir o medo no seu adversário. Tipo, você bota a mão e massacra o cara sem ele nem ter a chance de, opa, o que aconteceu? O que eu mais adoro é exatamente esse estilo de jogo. E o Marvel 3, ele tem justamente isso. Três personagens que tu mal piscou, já era. Possibilitando, procurem ou chame seus amigos para jogar na PSN ou na live. Jogue uma partidinha online para vocês sentirem como é divertido de jogar um contra o outro. Junte a galera, se puder, participe de algum torneio em uma cidade próxima. É bem legal você jogar no modo Versa, quando você vai conhecer mais amigos que curtem o mesmo tipo de jogo que você, faça uma nova amizade e divirta-se jogando. Nossa! A Olympic Games evoluiu para Play Game www.playgame.com.py E agora aquele momento tão bacana que você clica aqui nesse quadradinho quadrado e colorido e se inscreve para acompanhar sempre em primeira mão tudo o que a gente coloca no YouTube. Todos os dias, matérias novas, todos os dias mesmo, né? A gente coloca matérias novas. Incrível. O que acontece? Se o pessoal não clicar, Thiago? Cara... Posso que você nem pensou nada. Eu estava meio... Eu estou com sono, velho. Você quer falar aqui para o mundo? O teu negócio é reverso que funciona no YouTube. Olha, galera, não clica aqui não, porque... Não tem nada, não tem nada para você ali em cima. Esse negócio é chamativo, brilhante, colorido. Não clica não. Pode clicar acima aqui mesmo. Beleza? Será que funciona? Não vai, comecei ninguém. Eu não ia clicar desse jeito. Atentico. 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 Atentico.